Fala rapaziada, estou aqui com o segundo vídeo, tá bom? Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre a questão de entrada de água dentro do veículo Lembrando que esse veículo aqui, como eu já falei em outro vídeo Ele passou por dentro de uma poça de água e entrou água dentro do veículo Aí o que eu estou mostrando a vocês, esse aqui é o feltro É a forração que fica por baixo do carpete, né? Essa forração aqui é a que complica, né? Essa forração aqui é a forração que realmente segura a água Veja a quantidade de água que tem, coloquei aqui na traseira do carro Para que vocês possam ter a noção da quantidade de água que está descendo, tá bom? Todo esse material aqui está úmido, vocês podem perceber a quantidade de água que está descendo Olha o chão já como está, ó, tá bom? Então, está aqui para vocês terem uma noção O quanto esse material absorve água, né? Então não é simplesmente colocando no sol que você vai resolver esse problema Então eu vou mostrar aqui dentro do carro, que foi o que a gente já fez, ó A gente tirou todo o carpete, né? Bancada, carpete Tirou a forração que tem aqui, ó Que é o feltro que fica aqui por baixo, ó Veja como o carro está todo úmido, cheio de água A dificuldade desse vídeo é questão de luminosidade Eu não vou conseguir oferecer a vocês, né? Uma condição boa de vocês visualizar a situação que está Mas olhem, a quantidade de ferrugem que já tem, ó Todo o carro está contaminado com ferrugem Agora, eu não posso dizer que esse ferrugem foi provocado Simplesmente por esse fato de ter molhado agora Porque está com menos de uma semana que esse carro foi molhado Então, provavelmente essa corrosão já tinha Então aqui é um alerta que a gente passa para quem tem saveiro Para quem tem gol, né? Principalmente para quem tem saveiro Saveiro, principalmente O problema não é tanto esse O problema da saveiro, no princípio, é esse aqui, ó Certo, pessoal? Para quem tem saveiro Fiquem atentos Porque a gente fez a desmontagem agora E a gente detectou tudo isso, ó Que são pontos de corrosão, de ferrugem, ó Certo? Aqui só tem saveiro, certo? Essa parte aqui Por causa do alojamento Aqui é um acúmulo de água que tem, ó Você vê que já está podre, ó Aqui já tem uma ferrugem, né? Tá bom? Vocês podem perceber, ó No outro lado também, ó E esse aqui é a base traseira Certa? A parte traseira, ó Certo? Então o que acontece? Aqui já tem que entrar com solda, né? Lembrando que gol não tem, né? Nessa base Mas a questão do piso É comum Tanto gol quanto saveiro, ó Vejam a questão de ferrugem, ó Que já apareceu, né? Vou mostrar aqui o outro lado, ó Olha a quantidade de ferrugem que já tem, ó Tá bom? Então aqui é o melhor momento que ele Que esse cliente tem A gente ia resolver um problema E vamos resolver outro Esse cliente aqui Ele pegou uma condição Que Ele trouxe o carro pra gente Pra mostrar apenas A parte da Da umidade que entrou dentro do carro, né? A água que entrou dentro do carro Que ele queria deixar o carro sequinho Mas como a gente fez a desmontagem E na desmontagem A gente acabou de identificar esses pontos, né? Que justamente são os pontos Que a gente vai atacar agora Na verdade A infiltração aqui A água que tinha dentro do carro Era o menor dos problemas O maior se tornou esse agora, ó Mas por que Que se tornou bacana Assim da gente resolver Porque a gente conseguiu Identificar coisa Que ele não tinha visto, né? E não sabia, né? Então fica um alerta pra vocês aí Que tem saveiro, né? Principalmente saveiro Que esses alojamentos aqui, ó Adquiriu uma saveira Eu dei uma olhada Que é um ponto crítico Muito saveiro tem isso aqui, ó Que é o corredor de água Tá bom? Então muito saveiro tem isso aqui Certo? Nos dois lados E aqui é comum Em gol, né? Todos os carrinhos aí O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar convencer o cliente Conversar com ele Pra que a gente possa fazer Um tratamento em cima Desses ferrugens, né? Que tá aplicando aqui Uma graxa Em cima desse material Tá bom? Então a gente vai passar Uma passadinha rápida de novo Pra que vocês possam ver A quantidade de água Que tem aqui, ó Olha a quantidade de água Que tem, ó Tá bom? Beleza? Olha a quantidade de água aí, ó Pra que vocês possam ver O que tinha dentro desse carro Tá aqui, ó A forração que foi tirada A gente colocou no carro Agora a gente vai levar o sol, né? Vai colocar o carrinho no sol Pra poder fazer a secagem interna Tá bom? Beleza? Então gostou do vídeo aí? Acompanha a gente aí E se puder tá ajudando A fortalecer o canal Se inscrevendo no nosso canal A gente agradece de coração E se quiser deixar um comentário aí A gente vai tá disposto A tá respondendo Não esquece de ativar o sininho Pra receber a notificação Dos novos vídeos Que a gente vai tá postando, tá bom? Estamos postando aí praticamente Vídeo toda semana Beleza, galera? Aqui é o dia a dia Da oficina A oficina trabalha assim, ó Desmontagem, né? Tá um pouco desorganizado Porque a gente tá removendo as peças Mas a gente vai dar um grau aqui E você consegue fazer em casa também Não é muito complicado Porém, a gente da oficina Tem mais prática, né? Também E a questão de a gente ter mais equipamento Pra poder resolver problemas como esse A questão da solda Você vai ter que mandar Um profissional fazer, né? Mas de restante De limpeza Você consegue fazer em casa Então, valeu E até o próximo vídeo